Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje a gente vai falar um tema muito interessante que apesar de ser bem antigo algumas das formas que a gente vai discutir são bem antigas eles tem ganhado muita atenção nesses métodos na espectrometria de massas de forma recente que é a mobilidade onica o objetivo dessa aula de hoje é falar mais da parte de funcionamento da mobilidade onica as formas que a gente pode fazer esses experimentos de mobilidade onica e a parte de aplicação a gente vai ver em uma outra aula junto com as outras técnicas que a gente tratou no curso principalmente em parte de espectroscopia em resumo, quando a gente vai falar de mobilidade onica a gente está tentando resolver um problema que a gente já vem discutindo na disciplina faz muito tempo que é como diferenciar espécies que são isômeras que possuem exatamente a mesma relação massa-carga que é o que o espectrometro de massa vai medir então a gente discutiu logo no começo do curso o papel da alta resolução então se são espécies com a mesma exatamente a mesma composição alta resolução não vai resolver mas mesmo que sejam espécies com massas diferentes relação a massa-carga diferente mas se você não tem um instrumento de alta resolução você está no mesmo problema você não consegue diferenciá-las pela massa exata diferenciar as espécies pela massa exata então qual que é a ideia que a gente vem tratando na disciplina abordar outras propriedades dessas espécies que a gente consegue medir e a gente falou bastante do padrão de fragmentação tratou das formas de ativar íon falou nas últimas aulas bastante sobre isso então caso você tenha dúvida pode voltar lá nessas outras aulas e assistiu como sempre deixar esses comentários a gente tenta falar a respeito disso naquele contexto da fragmentação a ideia é dar energia para essas espécies esperar que elas formem fragmentos distintos com massas distintas e aí a gente consegue fazer de fato a determinação usando o espectrometro de massa vamos supor que nesse caso eu tenho duas espécies duas proteínas pensei em dois peptídeos tem a mesma relação massa-carga elas têm o mesmo padrão de fragmentação por exemplo então eu não consigo usar nenhum dos métodos de ativação para fazer Thandam MS funcionam aqui que eles viram sempre o mesmo fragmento mas se você notar essas espécies elas possuem tamanho diferente o que é tamanho aqui é um pouco difícil de definir exatamente tamanho eu vou pensar em uma forma diferente elas têm interações com ela mesma e com alguma coisa que você pode expor aqui um gás, um líquido elas têm interações diferentes tem umas outras várias propriedades mas a gente está preocupado mais com isso essa diferença de tamanho que forma a gente vai acabar chamando isso de sessão de choque mas a gente pode pensar nisso como uma diferença de forma disso mesmo então eu tenho um peptídeo aqui que está na forma não enovelada e esse aqui está na forma enovelada imagina que antes de fazer a detecção do meu massas então aqui tem um esquema simplificado a gente vai explicar isso aqui em detalhes durante a aula de hoje imagina que eu tenho desse lado aqui o detector do meu espectro de massa e eu injetei em algum aparato que a gente vai discutir aqui o que é isso que é essa cela de arrasto então aqui já dando o nome correto disso eu estou falando de uma mobilidade única por ou realizada em um tubo de arrasto ou um drift cell um drift tube em inglês então imagina que eu injetei isolei no meu espectro de massa injetei esses íons aqui dentro da minha cela então só sendo esses dois íons só essa relação massacrada específica não necessariamente eu preciso isolar antes mas só para tentar entender o que está acontecendo nesse exemplo e eles vão entrar em uma região onde eu tenho uma pressão de gás alta e um campo elétrico acelerando essas espécies na direção do detector outras formas vão usar campos elétricos diferentes a gente vai discutir isso mas imagina que esse é um exemplo mais simples então tem um íon tem um campo elétrico que ele acelera se eu tenho uma pressão de gás aqui dentro esse íon vai experimentar colisões com esse gás se eu tenho duas espécies aqui uma espécie que é menos enovelada uma espécie mais enovelada a seção de choque dessa espécie mais menos enovelada vai ser maior o que eu quero dizer com essa seção de choque ela vai experimentar mais colisões com esse gás experimentando mais colisões com esse gás ela vai ter uma força de arraste trito, se a gente quiser traduzir isso diretamente mas um arraste aqui uma fricção maior do que essa espécie que é mais enovelada então se eu estou pensando que eu estou mudando o referencial se eu penso que as moléculas estão paradas o que eu estou fazendo é que eu tenho essas duas moléculas eu estou atirando moléculas de gás nela nitrogênio a gente vai discutir um pouco disso imagina que eu vou atirar nelas o mesmo número de moléculas de gás 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 tenho 4 moléculas aqui deixa eu pôr 5 aqui nelas para ficar vou pôr 6 então eu tenho 6 moléculas que eu atirei nessa que está enovelada e nessa que não está enovelada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui eu também tenho 6 moléculas de gás que eu atirei se a gente faz essa simulação aqui muito simplificada vai ver que essas 3 moléculas de gás vão impactar nessa nessa espécie e aqui todas as 6 vão impactar é um exemplo simples não é assim que funciona pode até ser calculado vou comentar um pouco a respeito disso mas a ideia é que eu tenho menos colisões nessa espécie mais enovelada e mais colisões na menos enovelada então se eu injeto dentro desse dessa célula de arraste aqui desse tubo de arraste esse pulso de íons um jeito que faria num TOF por exemplo e faço esse experimento arrasto elas aqui na presença desse gás o que eu vejo justamente que quando eu coloco aqui o detector eu vou ter uma população de íons que vai chegar antes que é essa forma mais compacta então ela atinge antes o detector e depois de um certo tempo chega essa outra forma mais estendida não estou enovelada no nosso exemplo e chega depois no detector o que isso me mostra é que eu acabei de separar essas moléculas em função do tempo então eu consigo fazer isso dou um pulso disparo o meu detector e ele vai ficar coletando sinal primeira população que chega então o passo mais rápido chega antes vai fazer essa população mais compacta e a segunda população mais estendida que chega depois então isso aqui é o que a gente chama de distribuição de tempo de chegada que a gente já vai transformar mostrar como pode ser transformado em outro parâmetro mas esse espectro aqui ou mobilograma você pode chamar também ou espectro de mobilidade iônica ele descreve quanto que eu tenho de cada população com cada forma dessas ou seção de choque que é o mais correto então o que esse experimento fez separei espécies que tem a mesma relação massa-carga mas eu separei agora por algo diferente a seção de choque ou a interação com essas moléculas de gás então por que a gente fala de seção de choque aqui porque uma das formas que eu posso fazer é a projeção dessas moléculas para ver quanto de área delas está exposta mas para a gente pensar um pouco a gente pode imaginar que essa molécula mesmo estendida ela pode girar então ela pode estar em algum momento alinhada no mesmo sentido que esse gás então você tem uma distribuição de moléculas de disposições possíveis aqui é a mesma coisa aqui então o que acontece não é só quanto que ela colide nessa forma outra coisa é que é a interação esses gases aqui eles não vão passar direto se ele passar muito próximo aqui pode ter uma interação que ele vai ver essa molécula colidir e desviar ou ele pode desviar um pouco longe sem de fato encostar nessa molécula dependendo do tipo de interação então é algo mais complexo que simplesmente o tamanho e a colisão direta desses sistemas é uma questão de interação química tem outras coisas envolvidas então o termo mais correto aqui é falar de seção de choque tudo que está envolvido nesse nesse sistema que explica essa separação então a gente fala que essa espécie mais compacta tem uma seção de choque menor então em termos gerais ela interage menos com esse gás e essa espécie mais estendida tem uma seção de choque maior então a gente separa essas espécies por seção de choque e tem uma discussão bem interessante que a seção de choque serviria como uma um parâmetro cromatográfico para a separação dessas espécies então do mesmo jeito quando a gente faz uma plaquinha para a separação cromatográfica uma plaquinha de cromatografia em camada delgada a gente coloca uma mistura aqui de alguns compostos imagina que eu tenho dois compostos aqui e aí o que a gente faz é que coloca essa placa com algum solvente aqui embaixo esse solvente vai eluir para ela a placa e vai arrastar esses componentes eles interagem com o material que está nessa plaquinha de camada delgada e você fica aqui onde você aplicou o material eu fico com algum componente aqui em cima por exemplo ou outro componente mais retido aqui embaixo a gente pode calcular aqui um parâmetro o RF que a gente chama que vai falar quanto que esses compostos andaram em relação a quanto que o solvente andou a frente do solvente aqui em cima do mesmo jeito que esse RF ou tempo de retenção de uma corrida cromatográfica já existem propostas de usar esse valor da seção de choque colisional que a gente está tratando aqui hoje a gente pode falar também do da transferência de momento integral da transferência de momento entre essas espécies vamos ficar com seção de choque colisional para usar isso como um parâmetro que identifica essa molécula então assim isso aqui explica de forma genérica é o que é mobilidade única deixa eu mostrar um dado de fato real então o que tem nesse vídeo isso aqui é o tempo da corrida cromatográfica note que a gente tem três famílias bem identificadas aqui aqui eu tenho o tempo de voo então isso aqui é um TOF de alta resolução e aqui eu tenho esse tempo de drift que seria proporcional a seção de choque colisional ou seja cada momento que eu tenho aqui eu tenho um espectro de massa diferente e esse espectro de massa está sendo dividido separado eu deveria dizer melhor também por mobilidade única então esse pico mais intenso que aparece aqui de vez em quando nessa região são os sinais mais intensos que estão aqui note que eu não tenho um sinal num ponto só não é só um pico por que? eu estou espalhando eles com mobilidades diferentes ou seja nesse caso específico eu vejo duas populações bem claras uma população com um tempo de retenção maior um tempo de retenção não, perdão um tempo de arraste é maior tem uma seção de choque maior e um tempo menor tem uma seção de choque menor ou seja para essa mesma relação com essa carga esses sinais todos estão aparecendo mais vermelhos aqui eu tenho diversas formas diferentes diversas seções de choque diversas moléculas com seções de choque diferentes e algumas vezes fica bem claro a existência de mais de uma família aqui logo no começo dá para ver claramente três famílias aqui para o final ele vai chegando para massas maiores então possivelmente eu quei no final dessa corrida cromatográfica ele vai repetir de novo aqui dá para ver tem três famílias claramente identificadas uma família com seção de choque menor uma família com seção de choque intermediária e uma família com seção de choque maior para a mesma relação massa-carga o que é que está em tempo de voo mas é uma proporção na área mesmo tempo de voo ou tempo de ou relação massa-carga então mobilidade iônica é usado bastante para sistemas que têm diferença significativa nessa forma então biopolímeros peptídeos que podem estar na forma enovelada ou na forma não enovelada isso aqui é bem interessante para isso isso não quer dizer que você teria que usar só para biopolímeros não é isso que eu estou dizendo aqui mas ela tem um uso bem interessante para esses biopolímeros e nota que aqui ela está acoplada com a com a cromatografia líquida então a gente está fazendo uma separação numa coluna separando isso em relação ao tempo e depois separando a relação massa-carga e o tempo de arraste então a seção de choque desses componentes nota que essa essa separação aqui que é feita no drift tube no tubo de arraste ela é muito parecida com uma separação cromatográfica você pensa numa corrida de uma cromatografia por exclusão de tamanho é muito parecido com isso passa a espécie menor e a espécie maior fica retida só que a diferença aqui é na duração dessa corrida cromatográfica vamos chamar assim nesse caso específico a gente tem mais de duas horas 130 minutos dessa corrida cromatográfica e cada corrida cromatográfica nessas relações massa-carga isso aqui é feita a separação do tempo de de arraste é feita todos os íons juntos depois eles são separados em massa mas essa etapa aqui demora alguns milissegundos então a separação feita no drift tube é muito mais rápida então existe até alguns casos onde você não precisa fazer a separação cromatográfica você faz direto a separação por mobilidade iônica isso eu diria até que é o objetivo maior de quem faz mobilidade iônica aqui a gente consegue remover essa etapa de cromatografia feita cromatografia líquida a gente vai ter uma análise muito mais rápida e com custos muito menores e muito mais ambientalmente correta quando envolve solventes que não são tão amigáveis muitas vezes na cromatografia líquida depende de cada moço então é bem interessante esse estudo de mobilidade iônica eu comentei que a mobilidade iônica é um assunto na verdade muito antigo porque algumas formas de mobilidade iônica muitas vezes não acoplados com detectores de massa no final mas acoplado com detectores elétricos são bem utilizados são utilizados há bastante tempo FENS por exemplo que a gente vai tratar é uma delas foi desenvolvida na Rússia há muito tempo atrás para detectar minas então o desenvolvimento foi mantido em sigilo por muito tempo porque é uma tecnologia importante então tinha um campo minado você conseguiria detectar a presença de explosivos utilizando essa técnica mais recentemente que ela começou a ser utilizada acoplada a espectrófonos de massa essa revisão aqui é muito boa você quer ver bem esses tipos o avanço desses tipos de espectrófonos de mobilidade iônica e cada um deles funcionamento de cada um deles então eu recomendo bastante eu tirei bastante informação daí esse tipo de mobilidade iônica que eu descrevi para vocês que é o tubo de fluxo que é uma das primeiras formas que ficou conhecida na espectrosometria de massa é bem interessante porque ela permite de fato calcular essa seção de choque diferencial e é o que a gente chama de dispersiva no tempo aqui por quê? porque eu estou arrastando as espécies e em função do tempo de chegada eu faço uma distribuição de intensidades então como eu disse o que a revisão faz é que ela descreve o que acontece com os potenciais e com os íons enquanto eles passam nesse instrumento no caso do do drift tube do tubo de arraste o potencial elétrico é mantido sempre constante ao longo do equipamento e ao longo do tempo então o que a gente faz é que eles experimentam ao longo de todo o tempo um potencial ou seja uma aceleração uma força elétrica que está aplicada nele igual e isso faz com que seja mais fácil calcular os os eventos que acontecem, as colisões que acontecem durante esse equipamento. Tanto é que para cálculo de fato da sessão de choque colisional esse é o instrumento utilizado como padrão. Todos os outros instrumentos, esses dois instrumentos, eles podem fazer isso por calibração, por comparação, de certa forma e o fence, por exemplo, nem por comparação isso pode ser feito, eu já vou discutir porquê. Então, o objetivo aqui vai ser comentar isso. Como eu disse, a gente tem uma força elétrica sendo aplicada, um potencial constante, uma pressão constante aqui, que gera uma fricção constante para cada sessão de choque. Então, ao longo do instrumento, é o mesmo potencial elétrico que não muda ao longo do tempo. Então, durante essa corrida aqui, se você tirar uma foto, o íon que tem uma sessão de choque maior vai ficar mais retido do que o íon que tem uma sessão de choque menor. A gente discutiu isso bastante aí. É possível calcular isso. Então, essa sessão de choque vai ser dependente, ou vai determinar, na verdade, a mobilidade que eu tenho no íon. A expressão é um pouco complexa aqui, eu não vou entrar em detalhes, algumas constantes físicas aqui, mas o que importa para a gente é que quanto maior essa sessão de choque diferencial que está aqui embaixo, que é o ômega que a gente utiliza, maior vai ser a mobilidade. Então, esse íon, maior vai ser o menor, vai ser a mobilidade. Quanto maior a sessão de choque, mais impactos ele tem e menor vai ser a mobilidade. Por isso que ela está aqui embaixo. Então, esse número aumenta, o k aqui, que é a mobilidade, diminui. E essa mobilidade é função daquele tempo de chegada que está aqui, porque é função da velocidade do íon naquele campo elétrico. Ou seja, se a gente determina o tempo de chegada, o tempo de detecção daquele íon, a gente determina, de fato, a mobilidade do íon. Determinou a mobilidade do íon, você conhece todos esses parâmetros, você consegue determinar diretamente a sessão de choque colisional. Então, esse tipo de instrumento, como eu disse, o Drift Tube, ou em português, Tube de Arraste, permite com que você determine diretamente essa sessão de choque colisional. Também é possível calcular essa sessão de choque colisional. Tem vários métodos para calcular isso. Em essência, o que você faz é, põe a sua molécula aqui. Lembrando que a molécula varia com o tempo, então, normalmente, você faz uma dinâmica para ter várias representações nessa molécula. E expõe ela a um gás. O seu gás pode ter vários modelos para esse gás. Ele pode ter interação, pode não ter interação. Bom, tem vários efeitos que acontecem. Aqui tem, esse artigo descreve bem essa questão da simulação aqui. Mas o que importa para a gente é, no Drift Tube, você consegue determinar diretamente, a partir da medida experimental, a sua sessão de choque colisional. E, como isso pode ser determinado, você pode calcular também isso, comparar com calcular, comparar diretamente. Existem outras formas e outros parâmetros, perdão, né? E antes de a gente entrar naquelas formas, para entender por que existem várias formas, que influenciam essa questão da mobilidade. Então, tem um caso aqui bem discutido. O pava, na verdade, isso aqui foi o ácido ou o éster também, tem o mesmo comportamento. Quando a gente faz, por éze, essa análise, ele pode ser protonado em dois pontos, no nitrogênio ou no ácido carboxílico, né? Então, como a gente tem esses dois pontos para protonar aqui, o que acontece, né, que é o protonado em dois populações, a gente chama de protonado no oxigênio ou protonado no nitrogênio, ou protômero O ou protômero N. E essas espécies, dá para ver que não são espécies muito grandes, né? Então, eu falei que utiliza isso bastante em biopolímeras, mas a gente pode fazer diferenciação de espécies menores também. E aqui foi feito um estudo no drift turbine com hélio, como esse gás de arraste, ou buffer gas, que a gente chama em português. E aí, essa é a distribuição de população desses isômenos que você vai encontrar. Então, em hélio dá para ver que tem uma população mais intensa aqui, e tem um pequeno ombro aqui de alguma coisa, e quase não é detectado. O interessante desse estudo é que ele mostrou que se você trocar o gás de arraste por nitrogênio, essa separação é muito melhor. Então, o que a gente nota aqui? Tem vários parâmetros que influenciam esse valor de mobilidade que você vai medir. Influenciam a mobilidade, mas não influenciam a seção de choque colisional. Isso é... O que eu quero dizer com isso? A seção de choque colisional, em certas condições, vai poder realmente ser associada a essa molécula. Quando você calcula a seção de choque, deixa eu voltar porque não ficou claro o que eu falei, você vai falar qual é a natureza do gás que está fazendo essa colisão. E, obviamente, você vai ter mais colisão ou menos colisão. Mas a forma da molécula é a mesma. Então, a seção de choque vai ser influenciada pelo contexto que você faz isso. Você tem que calcular a seção de choque da forma como você está medindo. Ela pode interagir mais ou menos com o seu gás. Mas o ponto é que mudando simplesmente a natureza do gás, eu tenho uma mudança muito grande nesse tempo de chegada, ou seja, uma diferença muito grande na mobilidade, que pode refletir muito ou pouco nessa seção de choque diferencial que está aqui. Então, a princípio, você precisa ver as condições e os parâmetros que influenciam essa mobilidade. Então, só para resumir, porque eu falei algo estranho em relação à mobilidade. A mobilidade depende dessas condições, é diretamente a mobilidade que você vai medir fazendo esse experimento. A seção de choque, essa função, ela vai determinar, na verdade, a função de choque determina essa mobilidade. Então, se a mobilidade é diferente, é porque essa seção de choque aqui é diferente. Essa seção de choque depende do contexto onde ela é feita. No começo eu falei que ela não mudava, mas é... Vista, a seção de choque colisional muda, dependendo do gás que você está utilizando. E é só isso que influencia? Não. Tem vários experimentos interessantes. Então, aqui é utilizado C60 com uma carga positiva, porque C60, a forma dele é bem entendida, você não tem muita variação na forma disso. Então, é um ótimo parâmetro para a mobilidade única. em função da temperatura para dois gases diferentes, nitrogênio e hélio. Então, dá para ver que nitrogênio tem... Mostra, né? Aqui já tem seção de choque diferencial. Mostra uma seção de choque maior para essas moléculas. Ou deveria dizer que o C60+, mostra uma seção de choque diferencial, uma seção de choque colisional maior, quando o gás utilizado é nitrogênio do que hélio. E isso a gente pode até entender, né? Todos esses diagramas têm o mesmo esquema de cor. Então, nitrogênio é uma molécula maior. Você vai ter um pouco mais de interação com nitrogênio do que com hélio. Então, ela acaba exibindo uma seção de choque diferencial maior para a maior parte dos sistemas. Nota que, com o aumento da temperatura, esse efeito aqui é cada vez menor. Então, se a gente voltar um pouco, a temperatura aparece aqui no denominador também, né? Então, quando ela aumenta, o efeito disso vai ser cada vez menor. Qual que é a lógica disso? Maior temperatura, maior agitação na sua molécula. E o impacto aqui, né? Que você tem com esses gases vai ter um efeito muito menor se só hélio já está mais agitado. De qualquer forma, aquele mosso tem um aumento de 70% para 300 Kelvin, que é o que a gente costuma trabalhar. Isso aqui é a temperatura do gás de arraste. Um aumento de 70% se você usa nitrogênio. E esse aumento é ainda mais relevante se você está com uma carga muito maior, tá? Então, o que isso aqui já fala para a gente? Que tanto a carga quanto a natureza do gás de arraste, a temperatura do gás de arraste, interferem nesse processo, tá? E, obviamente, a natureza das espécies. A intensidade do cabuleto que a gente já vai mostrar daqui a pouco. Esse aqui é um exemplo muito parecido, só que aqui está usando a ubiquitina, que está aqui na forma nativa. E esse estado A aqui, né? Então, o estado N é a forma nativa, o estado L é o estado semienovelado, tá? O que a gente vê? Esse estado semienovelado aqui vai ser mais sensível à mudança do gás, e mais sensível até à diferença de temperatura do que o estado nativo. Então, ele depende, a gente também dá a conformação da espécie que tem ali, onde essas cargas estão localizadas nessa espécie. Então, tudo isso é relevante para a determinação de sessão de choque. E isso aqui complica um pouco o uso ainda, como se fosse um método cromatográfico, porque a gente não substitui tudo quanto é LC por mobilidade iônica. Porque se a gente for fazer essa correlação, o meio que a gente está usando na cromatografia são aqueles solventes, e a gente entende bem as interações com a coluna, interações com as moléculas. E isso aqui a gente ainda entende, o drift-to-to-do até a gente entende suficientemente bem, consegue modelar, mas tem vários efeitos que são relevantes. As outras já é um pouco mais complicado. Uma outra forma de fazer mobilidade iônica é pelo modo que a gente chama de traveling wave. Então, tem um instrumento aqui que faz isso, é um instrumento comercial. Aqui é uma fonte elétron-esprego, qualquer outra fonte que você pode usar. Tem a parte de ótica de íons para gases íons, mas aqui é onde ocorre de fato a separação. Tem um trap que é o que faz aquela distribuição de moléculas que você vai injetar nessa célula de separação, e a separação acontece aqui dentro. O que é essa etapa aqui, ou essa célula? Nessa célula você tem vários eletrodos aqui, e esses eletrodos são operados de certa forma que a gente aplica um potencial senoidal, ou seja, essa onda do traveling wave, essa onda que está sendo aplicada em função da posição do íon aqui dentro. Então, você tem uma onda que se estabelece aqui dentro. Ou seja, o potencial elétrico varia em função do tempo. O que isso faz, eu já vou mostrar, é que arrasta esses íons por esse aparato aqui, como se fosse alguma boia na superfície do mar, por exemplo. A onda vem, quando essa onda vem, ela arrasta esse material para frente, ele até volta um pouquinho. Vem outra onda, arrasta mais para frente, ele volta um pouquinho. Você vai passando essas ondas por ele, arrastando esse material. Depois que isso é feito, ele é injetado aqui num top para fazer a análise de alta resolução. Então, durante a análise, o que a gente está fazendo é que ela está arrastando essas moléculas contra o hélio que está aqui dentro, ou o gás que está aqui dentro, que então pode variar. E as espécies que têm uma seção de choque maior vão ficar mais retidas, as que têm seção de choque menor vão ficar menos retidas. Então, é muito parecido com o drift tube, só que o que acontece é que você varre esse potencial. Então, cada um desses tracinhos aqui, desse quadriculado preto, é um eletrodo. Aqui dentro é o espaço que você tem no eletrodo. O que você faz no tempo para ter esse potencial senoidal é basicamente aumentar o potencial de cada um desses eletrodos ao longo do tempo. Fazendo isso, você vai fazer com que esse íon seja arrastado. Por quê? Porque levantou o potencial nesses dois eletrodos, no meio você vai ter um potencial aqui resultante, e você vai arrastar esses íons para frente. Então, é realmente como se um tivesse parado aqui, vem uma onda, e essa onda arrasta ele, arrasta ele, e ele vai fazendo aquele movimento com alguma coisa realmente, como eu disse, na superfície. Ele vai ser arrastado para frente e voltar, arrastado para frente e voltar. Ele faz esse movimento aqui, tanto que ele volta um pouquinho, o resultado é que ele vá para frente. Nesse processo, como você tem o hélio aqui dentro dessa cela, ou o gás que tem aqui dentro dessa cela, você vai promover essa separação que está aqui. Uma outra coisa que a gente pode fazer, que em vez de determinar isso separado no espaço, então medir o tempo que vai chegar ali, é separar isso de fato no espaço, e aí você sabe que cada população é separada num momento diferente para a detecção. Então, o que acontece nesse instrumento? Você tem o gás vindo, nessa direção aqui, certo? Ele arrasta essas moléculas. Com o potencial mais alto aqui, a molécula maior vai parar naquela posição, depois você injeta. Então, presta atenção desde o início aí de novo. O gás vai vir e vai arrastar tudo isso. O gás está arrastando, ele tem mais colisão com essa molécula azul, elas podiam estar todas sobrepostas aqui, mas não daria para ver, tá? Então, ela vai arrastar mais essa molécula azul. Mas aqui eu aplico uma rampa de potencial, então o potencial é maior, né? Quanto mais azul o eletrodo, mais potencial. Então, o potencial é maior aqui, ou seja, o gás arrasta mais azul, mas o potencial é maior, então para ele aqui. Então, isso aqui fica flutuando aqui no espaço dessa forma. Na hora que você quer detectar os zinus, o que você faz é que você vai baixar o potencial, e aí você vai começar a iluir as espécies que não precisam de potencial tão alto. Você vai fazendo isso em função do tempo. Mais uma vez, arrasta tudo isso, azul arrasta mais, a vermelha arrasta menos. Se arrasta mais, eu preciso de uma região com potencial maior para frear ela. Então, note que aqui vai ter um potencial maior. Ela foi freada e ela fica ali. Quero detectar baixo potencial e vou ejetando essas coisas em ordem, né? Então, eu poderia ejetar só azul. Baixo potencial suficiente para ejetar só azul. Só azul vai sair desse trap, né? Então, é Trapped Ion ou Trapped Ion Mobility Spectrometer, né? Se você quiser chamar assim. Por isso a gente chama de Teams isso aqui. Então, você pode aprisionar só o vermelho e o verde, por exemplo, baixando só um pouquinho o potencial e só o azul vai embora. Isso aqui é detectar todo mundo. Você baixa e manda isso para fora. Tanto o Twins que a gente viu antes contra o Teams, eles não permitem a determinação direta de sessão de choque colisional. porque o movimento desses hinos lá dentro é meio caótico. O Twins tem um pouco mais tempo aí de desenvolvimento e já tem algumas discussões e modelagens a respeito disso. Mas eles não medem sessão de choque colisional direto. Então, o que você faz é colocar três espécies que você conhece a sessão de choque colisional e calibra isso. Outra coisa que influencia essa mobilidade, que a gente está chamando de CAC, é o campo elétrico. Na verdade, não é bem o campo elétrico. O campo elétrico é normalizado pela densidade de gás. Mas a gente pode pensar de forma resumida em campo elétrico aqui. O que eu quero dizer com isso? Se a gente tem um potencial baixo, a gente pode imaginar que eu tenho uma mobilidade para campo baixo, que é essa mobilidade que a gente tem explorado até agora. Mas, na verdade, como muita coisa a gente modela na fisico-química, isso aqui é uma expansão em termos de potencial. Então, eu tenho esse primeiro termo aqui, o K0, que eu chamei, que a mobilidade é para campo elétrico baixo. Mas eu tenho esses termos alfa aqui, que eles descrevem a mobilidade quando eu aumento esse valor de campo elétrico. Ou seja, quando eu começo a aumentar esse valor de campo elétrico, mas só para dar exemplos, até mil volts, por exemplo, na faixa de pressão que a gente trabalha, a gente pode até pensar que é um campo, ou até cem volts, a gente pode pensar que é um campo elétrico baixo. Se você vai passar para dois mil volts, cinco mil volts, aí a gente já está no campo elétrico mais alto. Ou seja, esse termo alfa aqui, esses termos, eles são muito baixos, então a gente pode até descartar esse termo alfa 4, e só olhar para esse cara aqui, e ver como isso se comporta, como ele se comporta em função do campo elétrico. Então, quando o campo elétrico é baixo, a gente está chegando no valor de K0, da mobilidade, em campo elétrico baixo. Quando você vai aumentando esse campo elétrico, você tem três comportamentos distintos. E a gente chama isso aqui de tipo A, tipo B e tipo C, eles não têm nome de ninguém ainda. O que é esse comportamento do tipo A? Ou tipo C? Vamos começar pelo tipo C, que é mais fácil de explicar. Quanto maior for o campo elétrico, mais colisões você vai ter com o gás de arraste. Porque você está acelerando mais esse íon. Quanto mais colisão, você vai experimentar que esse íon vai ficar cada vez mais retido. Então, você tem uma diminuição aparente dessa mobilidade. A gente está olhando para esse fator alfa aqui, para determinar a mobilidade. Então, esse alfa B ser negativo, você vai diminuir a mobilidade em relação à mobilidade em campo baixo, que a gente está chamando de K0. Esse tipo A acontece algo bem interessante. Se você vai aumentando esse campo elétrico, você pensa, eu tenho mais colisão, eu terei que fazer ela ficar mais retida. Mas o que acontece é que você vê um aumento da mobilidade, um aumento aparente da mobilidade. Por quê? Porque o que acontece é que nessa faixa de pressão, acontece a formação de cluster. Então, imagina que você tem esse alvinho que você quer medir aqui, eu tenho várias moléculas de gás porque ele está interagindo com essas moléculas de gás. A pressão aqui não é tão baixa, quando a gente faz isso, quanto a gente faz em outro tipo de mobilidade ou na espectro de massa, para fazer sua pressão ambiente, por exemplo. Quando você aplica campo elétrico nisso, campo elétrico alto, o que você faz é que você destrói esses clusters. Ou, se você não destrói, você pode até ter algumas moléculas de gás interagindo aqui, mas você não tem um cluster tão grande. Então, o que acontece? Essa espécie em campo baixa, ela se comporta como se fosse uma espécie com uma seção de choque muito maior, composta por ela que os íons que estão em volta. Como, quando você faz determinação de solução, você tem que considerar o raio hidrodinâmico, porque o íon arrasta moléculas de solvente junto. Quando você aumenta bastante esse campo elétrico, de novo, em valores altos, 5 mil volts, o que acontece é que você quebra, você desfaz esse cluster. E aí, essa espécie aqui que sobrou tem, de fato, uma seção de choque aparente quando você aplica o campo elétrico maior, menor. Então, ela exibe esse aumento aqui de mobilidade em relação à mobilidade no campo zero, se a gente está olhando o alvo. Então, normalmente, quando a gente tem tipo A e tipo C, tipo C é quando você tem espécies maiores, que a gente já está no limite da colisão. Então, quando você aumenta, ela não vai ter essa diminuição aqui por causa desse, é, da, de clustering, que chama em inglês, você despise o cluster. Ela já é grande, ela já está no regime de colisão, então ela vai só colidir cada mês mais. O tipo A, acontece em moléculas que são um pouco menores, e moléculas que têm bastante interação, porque se, isso aqui é baseado na formação de clusters, se você tem uma molécula polar que interage bem com o meio que está aqui em volta com o solvente, ou com o aditivo, já vou explicar o que que é, mas com o gás de arraste, se ela interage mais, esse processo de formação de cluster, e desformação do cluster, e quebra do cluster, é mais efetivo. Então, você tem esse comportamento do tipo A. E o tipo B é simplesmente um comportamento intermediário. Na verdade, a gente pode entender que tudo é do tipo B. Tem uma região onde isso aqui sobe, então, essa é a formação de cluster e a quebra do cluster, e depois, você vai chegar num regime onde você tem a colisão sendo o principal mecanismo, e aí você tem uma diminuição dessa mobilidade em relação à mobilidade em campo baixo. Então, você tem esse tipo B que é intermediário, só uma questão onde, em que potencial isso se manifesta. Isso é função de várias coisas, da diferença de potencial que se aplica, de um monte de coisa ali, da natureza do gás e por aí vai. Como que isso pode ser abordado? No que a gente chama de mobilidade única diferencial, em inglês, isso seria uma tradução direta do GINS, do Differential Ion Mobility, mas na literatura tem um certo acordo para usar o termo FENS aqui, FENS sendo Field Asymmetric Ion Mobility, e eu vou explicar por que isso. A gente trabalha um pouquinho mais em detalhes, tem uma questão da forma dos eletrodos, mas eu não vou discutir isso aqui. Basicamente, o que eu estou fazendo? E nota aqui a escala, aquele Drift Tube que eu falei no começo da apresentação, ele costuma ter tipicamente um metro, porque um metro é bastante espaço na bancada do laboratório. Você pode fazer um Drift Tube maior? Pode, que nem um TOF, você poderia fazer um TOF maior. Foi feito até um Drift Tube circular, então o limite ali é quando o rabo da distribuição encontra a cabeça da distribuição dentro do Drift Tube circular. Mas são sistemas grandes. Nesse caso aqui, o que é feito é que é um sistema de 5 centímetros só, um sistema muito pequeno, composto por duas placas, como eu disse, pode ter uma geometria cilíndrica aqui, então tem um cilindro de fora e um cilindro de dentro, mas duas placas é mais fácil de explicar. Onde você tem, normalmente, isso aqui operando a pressão ambiente, então o que você tem aqui na frente, que está indo para o espectrônio de massa, é a entrada do seu espectrônio de massa que trabalha a pressão atmosférica. imagina que eu tenho uma fonte de eletrospray, eu coloco isso aqui depois do spray e antes da entrada no massa. São simplesmente dois eletrodos que estão ligados numa tensão, que isso aqui é uma alta tensão, então tem 5 mil volts, 5 quilovolts, só que ela não é uma tensão contínua a 5 mil volts, ela é assimétrica, por isso o nome de Fury Asymmetric I Amobility. Então, o que acontece? Por um certo tempo eu tenho um potencial baixo e um certo tempo eu tenho um potencial mais alto. Isso aqui é pulsado normalmente a 2 MHz, isso varia um pouco. E essa voltagem aqui, que a gente chama de voltagem de separação, ICV, ela também pode ser variada, eu vou mostrar o que acontece quando varia, mas ela é na faixa de 5 kV. O que acontece aqui, então? Quando eu aplico isso nessas duas placas, eu aplico esse potencial assimétrico, pego esse íon vermelho, o que eu faço é que eu tenho um momento onde eu arrasso bastante esse íon para cima, depois ele chega nesse momento de potencial mais baixo, que eu vou voltar, eu vou ficar ao mesmo tempo aplicando o potencial aqui, perdão, o potencial é mais, tem um tempo mais longo, a área dessas duas curvas aqui é a mesma, tá? Então, eu vou ficar com o tempo mais longo, e aí eu aplico o potencial de novo, um tempo mais longo, aplico o potencial de novo, um tempo mais longo. O que acontece aqui, se você for ver, o movimento resultante do estudo é que esse íon está sendo arrastado aqui para cima, arrastado para essa placa. se eu tenho um íon então, que tem um alfa negativo nesse caso aqui, quando você aplica esse movimento, um íon, você força o íon a fazer esse movimento, o que acontece é que em 5 centímetros, porque você faz esse movimento que não está em escala aqui, tá? Ele faz tantas etapas desse movimento de arrastar para cima e para baixo, arrastar para cima e para baixo, arrastar para cima e para baixo, que o caminho que ele faz aqui equivale a 1 metro do seu Drift Tube convencional. Então, basicamente, dentro daquele espaço, ele está fazendo tantos movimentos de ida e volta por conta, isso aqui é 2 MHz, então, pensa, isso aqui é são vários ciclos por segundo, tá? Então, você arrasta isso aqui para cima e para baixo várias vezes, então, você arrasta. Então, a separação está acontecendo aqui de forma radial aqui, para cima e para baixo desse aparato. Se eu tenho íons diferentes, mesma relação massa-carga, pode ser, Mas formas diferentes ou interações diferentes, tipos de íons diferentes, pegue sim um azul. Nesses potenciais, esse íon azul acaba vindo de forma resultante para baixo aqui, tá? Então, a mesma coisa está acontecendo. Esse aqui tem um alfa positivo e veio para baixo, esse tem um alfa negativo e veio para cima. E esse aqui teria um alfa zero, né? Que ele arrasta para cima e para baixo e ele volta. Tudo que ele foi para cima nesse potencial aqui, mais alto, ele volta para baixo e um potencial mais baixo. Então, por que a gente chama de mobilidade única diferencial? Porque a diferença quando você tem a mobilidade em campo baixo e a mobilidade em campo alto. Esse alfa igual a zero, fala que ele sempre volta para o mesmo lugar aqui em relação ao radial. Mas todos eles estão indo na direção do detector, na direção do Massas. Então, o que você pode fazer? Se você coloca aqui o detector do Massas para coletar isso, nesse caso específico, só quem tem alfa zero vai passar. Então, você vai estar vendo ali sempre chegando alguma coisa. Imagina que, além desse potencial simétrico, eu coloco uma voltagem nessas duas placas. Então, se eu vou aumentando essa voltagem, eu posso deslocar todas essas trajetórias aqui para cima. Então, imagina que são todos íons positivos. Eu coloco uma voltagem positiva nessa placa e uma voltagem negativa nessa placa aqui em cima. Então, eu também vou acelerar eles de forma resultante aqui para cima. Fazendo isso, eu posso deslocar todas essas trajetórias aqui para cima. Então, imagina que eu coloquei um valor bem negativo, todos esses íons saiam daqui e já batem na placa aqui em cima logo no começo. Se eu vou varrendo essa voltagem, vou subindo, deixando ela cada vez mais positiva, chega alguma hora que eu vou arrastar esses íons e o azul vai começar a atingir o detector. Porque imagina que você tem um detector aqui, a entrada no Massas aqui no meio. Então, só quem passou aqui no meio vai ser detectado. O azul é o que mais arrasta para baixo. Então, o primeiro que vai começar a aparecer aqui se eu começar a aumentar esse potencial é o azul. Então, eu teria o íon batendo aqui em cima, eu vou aumentando e vai descendo cada vez mais até uma hora que ele pega e passa o detector. O primeiro que eu vou fazer isso seria o íon azul. Vou apagar tudo de novo, está ficando um pouco complicado aqui. Está ficando um pouco poluído. Se eu continuo fazendo isso, aqui em cima negativa e aqui positiva. Então, o azul conseguiria passar e chegar aqui. Se eu vou continuar aumentando isso, o próximo íon que teria essa trajetória atingindo o caminho para o detector seria o preto. então, eu teria primeiro uma população no azul que eu mediria aqui em função dessa voltagem de compensação que a gente chama. Aumentaria até que o preto ficasse estável ou ficasse uma trajetória que atinge o detector não estável e depois o vermelho aparecendo aqui. Ou seja, varrendo isso nesse equipamento eu consigo fazer as três populações aparecerem aqui e eu tenho esse diagrama esse mobilograma ou cromatograma de mobilidade única das minhas espécies três espécies nesse caso. Isso aqui é um exemplo real com aminoácidos então são os 20 aminoácidos isso aqui tem uma capacidade de pico muito boa então são 20 são 20 aminoácidos protonados tem uma separação ótima de várias espécies mas essas daqui por exemplo a isoleucina e a leucina e o triptofano e a lisina não separam bem. dá uma olhada que se a gente coloca em vez de só nitrogênio nitrogênio com um pouco de metanol a separação é muito boa você coloca 2-propanol ela é melhor mas não é tão boa assim pior o verde aqui está depois ou seja o triptofano vai para depois se você troca metanol por 2-propanol aqui a leucina e simplesmente 2-propanol mostra que a separação é melhor então o que isso mostra para a gente? A unidade única diferencial o FEN funciona muito bem ele pode ser usado para diferenciar essas espécies mas é difícil explicar ou modelar os processos que estão acontecendo então o FEN também não permite calcular seção de choque diferencial ele não permite calcular seção de choque diferencial não perdão seção de choque colisional fez não permite calcular isso nem por calibração então o equipamento de FEN depende muito da quantidade de aditivos que você coloca a umidade relativa tudo toda a composição desse solvente importa muito e lembra que eu estou fazendo isso aqui com a fonte de eletron spray gerando os íons aqui no começo então algumas vezes o próprio solvente da ESE altera o meio você vai ter a separação dessas espécies como essa separação é baseada em formação de cluster e quebra de cluster em alguns casos em muitos casos deveria dizer principalmente para uma molécula pequena esse efeito aqui é muito relevante então é um sistema que é bem complicado de modelar então tem bastante gente tentando modelar isso mas no momento a gente não consegue definir qual que é a seção de choque diferencial disso alguns exemplos aqui então esse grupo de pesquisa pegou vários compostos nota que são sempre essas quinolinas aqui e o que eles fizeram foi mudar a posição desse substituinte a natureza do substituinte a posição desse substituinte e o que eles mostram é que quando tem nitrogênio puro só não muda muito a seção de choque aqui tem em função da voltagem de compensação que a gente transfere isso depois para para aqueles termos alfa a gente normalmente fala em voltagem de compensação já que a gente não consegue calcular a seção de choque colisional com isso então a separação aqui não muda muito se você muda esses compostos então a posição desse substituinte aqui é irrelevante basicamente para para qualquer voltagem de separação então antes de eu comentar a natureza da molécula deixa eu comentar uma outra coisa que eu passei direto aqui é se eu aumento essa voltagem de separação eu começo a acessar partes diferentes desse diagrama aqui ou seja aqui no começo suas moléculas podem ter tanta diferença se eu vou para potencial maiores eu tendo a separar mais porque eu tendo a evidenciar mais os mecanismos diferentes de separação então isso que a gente vê aqui com potencial maior eu preciso de valores de voltagem de compensação maiores eu consigo diferenciar um pouquinho essas moléculas nesse caso eu diferencio muito pouco aqui nem dá para ver o ponto preto se eu coloco um pouco de água nesse gás de no buffer gas aí né dá para ver que a separação já é muito melhor por que a separação é muito melhor porque a água vai interagir com esses compostos polares aqui então dá para ver que substituinte apolar não tem tanto efeito quanto substituintes mais polares ou mais ricos em elétrons aqui nessa série tá então nitro, cloro que estão aqui e o que dá para ver também é que a posição desse desse substituinte importa né se ele está na posição 8 ou na posição 6 né aqui ele tem mais ou menos efeito por que? que aqui por exemplo você tem esses dois grupos polares mais próximos então você tem uma molécula de água por exemplo possivelmente dessa mistura de solvente que interage aqui enquanto aqui eu tenho dois sítios para ter interação com essa molécula de água então todo aquele processo de formação e quebra de cluster vai ser diferente dependendo da posição desses substituintes então de forma prática o que isso mostra para a gente? mudando a composição colocando aditivos nesse gás no FENS na mobilidade elétrica diferencial a gente consegue melhorar muito a separação mas também a gente tem que garantir que a composição desse gás não muda com o tempo como isso é feito na frente da fonte de elétrons tem que ter um sistema muito bem controlado para que isso seja possível e o outro ponto é a gente consegue diferenciar bem até a posição desses substituintes o Massas não vai diferenciar isso a Massa Carga é igual mas a mobilidade vai ser diferente bom então em resumo tudo o que a gente falou tem outra forma aqui mas normalmente a gente não encontra isso acoplado pelo menos não não é tão fácil utilizar as outras formas são comerciais nesses números espectadores de Massa então eu não tratei disso mas parece bem com Fens aqui lógico mas no Fens o que a gente vai fazer esse potencial aqui assimétrico varia com o tempo vai arrastar esses íons e aí a gente vai com a vontade de compensação conseguir determinar a eluição deles mas a gente nunca sabe quem vai eluir antes o que eles estão mostrando aqui se vai sair o menor o maior o maior o menor depende muito das condições da classe de molécula o Fens é imprevisível até agora certo então em resumo tem o DriftTube tem equipamento comercial que tem isso Twins tem equipamento comercial que tem isso e Teams também então basicamente a Agilent tem equipamento comercial para comprar direto com DriftTube tem uma outra marca mas eles estão descontinuando o Twins é da Waters o Teams é da a Brooker não é da mas a Brooker tem equipamentos comerciais com essa opção e o Fens tem algumas outras marcas que utilizam os equipamentos da Thermo oferecem uma espécie de Fens tem um Fens Pro pelo que eu entendo se parece muito com isso aqui que eu descrevi então são esses tipos de mobilidade única de forma geral todos eles fazem a mesma coisa que é separar as espécies pela sua forma e acoplados com a espectrometria de massa com a espectrometria de massa de alta resolução eles tiram muito mais informação da amostra mas como eu disse no começo eles não precisam estar acoplados apenas com a espectrometria de massa então você tem tecnologias colocaram um espectrometria de mobilidade iônica num drone e ficaram voando por aí para ver as espécies que aparecem na atmosfera ele é utilizado como detector de gás de guerra por exemplo então se teve um gás de air utilizado em algum lugar as equipes de resposta as primeiras equipes pelo menos utilizam uma mobilidade iônica portátil no caminho para identificar essas espécies então é um campo bem rico e como a copa do espectrometria de massa dá muito mais informação ainda de qualquer forma era isso que eu tinha para contar para vocês a respeito de mobilidade iônica espero que tenha sido claro tem bastante referência aí qualquer dúvidas que aparecerem que vocês tiverem pode deixar nos comentários ou entrar em contato e era isso que eu tinha para tratar hoje muito obrigado por assistir essa aula até logo e bons estudos